Olá, meus bestes! Segundo dia de resolução das questões do fuzileiro naval, vamos para a questão 31. Nas figuras abaixo, as medidas são dadas na mesma unidade de medida. Aqui nós temos um quadrado, um retângulo e um triângulo. Pode-se afirmar que... Aqui na parte de baixo, nós temos várias afirmativas. Antes de a gente chegar nessas afirmativas aqui, a gente tem que fazer as áreas dessas figuras aí, né? Vamos fazer a área desse quadrado aí. Qual é a fórmula do quadrado, gente? É base vezes altura, então eu faço o quê? 6 vezes 6, que é igual a 36. Agora nós vamos fazer a área do retângulo, também é base vezes altura. Então, é 3 vezes 6, que é igual a 18. Agora nós vamos fazer aí a área do triângulo, né? O triângulo é B vezes H, dividido por 2. Então, vai ser 3 vezes 12, dividido por 2. 3 vezes 12 é igual a 36, dividido por 2, é igual a 18. Agora vamos aí para as afirmativas, pessoal. Pode-se afirmar que a área do quadrado é igual à área do triângulo? Vamos olhar aqui, ó. Quadrado e triângulo. Uma deu 36, a outra deu 18. Então, não, não é. A área do quadrado é igual à área do retângulo? A área do quadrado é igual à área do retângulo? Uma deu 36 e a outra deu 18. Não, não é. A área do retângulo é a metade da área do quadrado? A área do retângulo é a metade da área do quadrado? Sim, né? Ó, aqui, tá vendo? Metade de 36 é 18, então, ok. A letra D. A área do quadrado é o triplo da área do retângulo? A área do quadrado é 36, a área do retângulo é 18. É o triplo. 36 é o triplo de 18? Não. Então, letra E. A área do triângulo é igual à área do retângulo, ó. A área do triângulo é igual à área do retângulo. Ambos deram 18. Pessoal, nós teríamos duas alternativas aí, a C e a E. Significa que essa questão, no caso, deveria ter sido anulada, tá ok? Questão 32. Qual deve ser o valor numérico de cada incógnita, que é o termo desconhecido, né? Para que as frações sejam equivalentes. Na letra A, aí, nós temos X sobre 3 igual a 12 sobre 18. Pessoal, molezinha, hein? Vamos fazer o cruz credo aí? Vai ficar o quê? 18X igual a 36. X igual a 36 sobre 18. X igual a 2. Deu uma erradinha ali. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Então, vai ficar 11Y igual a 3 vezes 99 é igual a 297. Y igual a 297 sobre 11. Y igual a 27. Pessoal, tem que cair para dentro mesmo na divisão aqui, tá? Na divisão e na multiplicação. Tem muito segredo, não. Então, aqui, 4Z igual a 32 vezes 5. 32 vezes 5 é igual a 160. Z igual a 160 sobre 4. Z igual a 40. Então, aí, ó. 2, 27 e 40. É a letra A. Pessoal, observem aí, ó. Que só tem a letra A, né? Iniciando com o 2. Significa que, se vocês quisessem, vocês nem precisariam fazer o restante. Era só marcar a letra A. Tá bom na questão? Questão 33. De acordo com a figura abaixo, determine o valor da incógnita X. Pessoal, vamos observar aí essa figura. Observemos aí que nós temos o ângulo reto, né? Nós temos os valores de 2X mais 20 e 3X menos 65. Se nós temos aí um ângulo reto, o que a gente vai fazer? A gente vai somar tudo e vai colocar igual a 90, que é o valor do ângulo reto. Então, vamos lá. 2X mais 20 mais 3X menos 65 igual a 90, certo? 2X com mais 3X dá quanto? 5X. Mais 20 com menos 65 dá quanto? Menos 45 igual a 90. Agora, letra de um lado, número do outro. 5X igual a 90 menos 45, ele vai passar para lá como positivo, né? Como mais 45. 5X igual a 90 mais 45 é igual a 135. Agora, é só finalizar isso aí. X igual a 135 sobre 5. Fazendo a divisão aí, 135 sobre 5, vai dar, ó, vamos fazer aqui, rapidinho. 135 dividido por 5, dá quanto isso aí? 2 vezes 5, 10, sobre 3, 5, 35 dividido por 5 vai dar 7, diminuindo, 27. Letra D. Questão 34. Vamos lá. No açougue próximo ao centro da cidade, uma senhora pediu ao açougueiro 3 quartos de quilo de carne moída. Sabendo que quilo significa quilograma ou mil gramas, quantos gramas de carne moída ela levou? Vamos lá, ela pediu 3 quartos, certo? Então, nós vamos fazer, ó, 3 quartos de mil. Como é que a gente faz isso? Mil dividido por 4, que é o total, vai dar quanto? Mil dividido por 4 é igual a 250. 250 vezes 3, que é quanto ela quer levar, certo? 250 vezes 3 é igual a 750. Bem fácil. Primeiro a gente divide pelo total, depois a gente multiplica pela parte, né, que ela quer levar, ok? 750 é a letra C. Bem fácil, pessoal. Questão 35, pessoal. Um funcionário de uma empresa recebeu 315 reais a mais no seu salário, referente a um aumento de 12,5%. Sendo assim, qual o salário desse funcionário sem o aumento? Pessoal, o assunto aí, porcentagem, é um assunto importante que sempre cai em concurso. Vamos armar isso aí primeiro? Vamos lá, 315, certo? Ele recebeu aí 12,5% de aumento, não é isso? Ele quer saber o salário desse funcionário sem o aumento. Então, a gente coloca o 100 aqui, porcento, né? Tratamos de uma porcentagem. E o salário que a gente quer descobrir, a gente põe como X. Agora, o que a gente faz aí? O famoso cruz credo, certo? 12,5 vezes X, 12,5X. 315 vezes 100 é igual a quê? 31.500. Lembrando que a gente não precisa armar, né, pessoal? Multiplicação por 10, por 100 e por 1.000, né? A gente só adiciona aí os zeros. Então, X igual a 31.500 sobre 12,5. Pessoal, agora não tem pra onde correr. Tem que fazer a conta. Não adianta. Braçar o real. Então, vamos lá. 31.500 dividido por 12,5. Ó, eu tenho uma casa decimal, eu coloco mais um zero aqui, pessoal. Aí, vai ficar, tá? 315.000 dividido por 125, que é vírgula meio que morre. Vamos começar isso aí, né? Começamos pelo 2, que vai dar 250. Vamos diminuir isso aí. 11 tira 5. 65. 65 não dá. Vou abaixar um zero aqui. 650 dividido por 125, que vai dar 5. Aqui embaixo, 5 vezes 5, 25. Vamos 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Vai 1. 6. 625. Vamos diminuir isso aí de novo. 5, 4. 10 tira 5, 5. 4 tira 2, 2. Certo? Sobrou 25. Vamos baixar mais um zero aí. 250. Pessoal, uma coisa que a gente já pode observar, ó. 25. A gente vai olhando aqui nas alternativas, ó. Tem algum que deu 25 aqui? Né? O 2 e o 5? Letra B, não é? Então, essa é a nossa alternativa, pessoal. A gente vai continuar aqui só para comprovar isso, tá bom? 250 dividido por 125 vai dar 2, que vai dar 250. 0, 0, 0. Abaixei o zero aqui. Coloco aqui, ó. 2.520, 2.520. Isso é só para vocês ganharem tempo na hora de fazer a prova. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Tchau. Tchau. Tchau.